Música Os independentes Tal como a fauna e a flora sofrem alterações em função das mudanças climáticas, os independentes surgiram devido a uma mutação legislativa. A revisão constitucional que permitiu que movimentos de cidadãos se candidatassem às Câmaras. Em 2005, apareciam os primeiros. Em geral, autarcas afastados dos partidos por estarem a ser investigados pela Justiça. Nas eleições de 2009, eram já 54 movimentos independentes. Em 2013, são já mais de 80. Os independentes distinguem-se dos outros políticos pelo nome dos movimentos que encabeçam. Geralmente, chamam-se Juntos por Qualquer Coisa. Ou incluem nomes de pessoas que, por razões legais, nem sequer fazem parte da lista. Vamos vê-los de perto. A transformação é extraordinária. Isabel Magalhães, antes vereadora do CDS, mandatária de Jorge Sampaio, agora, candidata independente à Câmara de Cascais, com o apoio de António Capucho, histórico do PSD, ex-presidente da Câmara e pessoa sempre disponível para apoiar independentes. E com o nome de João Cordeiro, candidato do PS à mesma Câmara, entre as assinaturas que viabilizaram a sua candidatura. Hélio Maia, antes, oito anos presidente da Câmara de Aveiro, pela coligação PSD-CDS. Depois, a coligação escolhe outro candidato. Hélio descobre que é independente. Com o selo de garantia, António Capucho apoia. Guilherme Pinto, antes, militante do PS desde os 16 anos. Oito anos presidente da Câmara de Matosinhos, pelo PS. Depois, o PS escolhe outro candidato. Guilherme candidata-se como independente. José Vitorino, antes, deputado, secretário de Estado e presidente da Câmara de Faro. Tudo pelo PSD. Agora, candidato independente. Guilherme Guiar, antes, vereador em Gaia, pelo PSD. Vereador em Matosinhos, pelo PSD. Agora, candidato independente à Câmara de Gaia, com um dos maiores orçamentos das eleições e o selo de garantia, António Capucho apoia. Paulo Vistas. Antes, militante do PSD desde os 19 anos. Presidente da JSD Oeiras. Presidente do PSD Oeiras. Agora, candidato independente, que queria um presidiário a dirigir a Assembleia Municipal. Mas é no microclima de Sintra que os independentes melhor se dão. Lá, há quatro imponentes independentes. Quatro. Barbosa de Oliveira. Antes, 30 anos militante do PS. 12 anos presidente da Junta de Freguesia de Queluz, pelo PS. Agora, candidato independente. Nuno da Câmara Pereira. Antes, fadista. Deputado do PSD. Líder do PPM. E herdeiro presumptivo da Croa. Agora, o PPM apoia o candidato do PSD. O fado virou-se para os novos. E não há maneira disto voltar à monarquia. Nuno é candidato independente. Com o apoio do PND. Basílio Horta. Antes, fundador do CDS. Candidato às presidenciais pelo CDS. Feroz opositor de Soares. Agora, independente que se candidata pelo PS. Com o Mário Soares na Comissão de Honra. Marco Almeida. Antes, militante do PSD desde os 23 anos. 12 anos vice-presidente da Câmara, sempre pelo PSD. Agora, o PSD escolhe outro candidato. Marco descobre que é independente. Abra sede na loja de um ex-autarca afastado pelos tribunais. Avança com o selo de garantia. António Capucho apoia. E com o próprio Capucho, em carne e osso, como candidato à Assembleia Municipal. São os independentes. Em que acreditam. O que os move? Serão de esquerda ou direita? Não se sabe. Sabe-se que, depois de uma vida nos partidos, saíram do armário para combater a partidocracia e salvar Portugal. Legenda Adriana Zanotto